A Sertão Web está aqui ao vivo Na próxima segunda-feira Inicia os trabalhos Do Legislativo 2023 Vamos bater um papo agora com o Fernandinho Fernandinho que vai presidir a Câmara Nesses dois próximos anos A gente vai bater um papo com ele aqui na Sertão Web Levar informações importantes Para a população. Tudo bem, Fernandinho? Obrigado pela tua participação aqui na Sertão Web Tudo bem, graças a Deus Meu amigo, eu que agradeço pela oportunidade Agradeço a você Por sempre estar transmitindo a informação Para a nossa população, isso é importante Levar a informação para todos aqueles Para ficar ciente de tudo Fernandinho, para a segunda-feira Inicia os trabalhos, não é isso? As comissões já foram formadas Ou elas são formadas a partir Do início dos trabalhos Como é que funciona, Fernandinho? Com certeza, segunda-feira nós Inicia os trabalhos aqui na casa Com a primeira sessão desse ano, de 2023 E logo pela manhã Às nove horas A gente tem uma reunião marcada aqui internamente Com todos os vereadores Para a gente formar As comissões Então está marcada para nove horas A gente formar essas comissões aqui Que é uma eleição aqui dentro da casa E às três horas da tarde Inicia a sessão A primeira sessão do ano Pois é, já tem alguma coisa para ser votada Na primeira sessão ou vai ser só uma sessão solene? Como é que funciona? Não, já é uma sessão ordinária Já tem, inclusive, projetos de lei Do executivo Tem projeto de decreto legislativo Dos vereadores Tem indicação, tem requerimento Moção de aplauso Já tem muitas matérias aqui para ser tratada Na segunda-feira Quais são essas matérias? Você podia citar para a gente aí? As mais importantes? Do executivo Tem uns projetos de lei Da criação de duas novas secretarias E tem várias indicações De melhorias de ruas De bairros Construção de calcamentos em algumas ruas E tem também Projeto de decreto legislativo De cidadão patoense Do vereador OBGN Entre outros assuntos aqui Que vai ser tratado na segunda-feira A prefeitura, o executivo Está criando duas secretarias, é isso? Quais são elas? Está criando duas secretarias É uma secretaria de diversidade E a outra Nem olhando o projeto Que já mandaram já essa semana Na verdade, a gente vai ser lido Na segunda-feira E vai ter o trâmite legal De discussão e tudo Para poder ir para a primeira votação E depois segunda votação São duas votações Para a aprovação De turismo E acho que agronegócio Alguma coisa assim nesse sentido Outro projeto de lei São duas votações Primeiro e segundo turno Primeiro quando chega na casa aqui Quando é um projeto de muita urgência Vai ser lido Em uma sessão ordinária Ele é lido Depois ele retorna Para as comissões E tem um prazo de 15 dias Para que as comissões Analise Discuta E depois que encaminha novamente Para o plenário Para a primeira votação Aí depois na próxima sessão Faz a segunda votação E aprovada E depois a gente caminha Para o executivo Como é que funciona Essas indicações Você indica O executivo O executivo Tem a obrigação De executar Essas indicações Ou na realidade Você faz apenas Uma indicação A prefeitura Faz Ou não faz Depende lá do orçamento dela Como é que funciona Só para as pessoas Realmente entenderem Entenderem um pouquinho mais Como é que funcionam As indicações São dois poderes Diferentes Dois poderes Independentes Tanto o executivo Como o legislativo Mas tem atribuições Que cabem O legislativo E tem atribuições Que só cabem O executivo Você perguntou Sobre uma indicação Digamos que eu indico O melhoramento Da rua Já vai passar Um exemplo A limpeza O calçamento A construção De uma praça Perfuração De um poço Artesiano Isso eu estou indicando Para o executivo Entendeu Aí é aprovado Por todos É encaminhado Para o executivo E lá eles vão analisar E ver as exigências Ver as prioridades E vão executando E o projeto De leis Também tem De competência Nossa e do executivo Mas um pouco Um pouco restrito Para nós vereadores Porque Quando onera O município Não é de nossa competência Entendeu Aí parte Do executivo Manda para a gente E também Respeitando todos Os trâmites Assim como Independente Do projeto de lei Se Da Câmara Legislativa De algum vereador Ou do executivo Temos que obedecer O mesmo Trâmite legais Que manda O nosso regimento interno Que manda A nossa constituição E a lei orgânica E a lei orgânica Do município Da nossa cidade Hoje a gente vê São João dos Patos É um canteiro de obras Por onde você andar Hoje em São João dos Patos Tem obras Tem obra na educação Tem obra na saúde Na infraestrutura Tem obra de tudo Que você olhar Aqui em São João dos Patos Os vereadores Se sente até Muito animado Se sente mais valorizado Porque está sendo atendido Sim as indicações Aqui dos vereadores Isso é muito importante Porque a gente vê Que está tendo resultado E o compromisso Quando o prefeito Tem um compromisso O resultado acontece E isso é muito gratificante Porque o vereador Fica feliz Porque as pessoas Procuram O vereador Um problema do seu bairro Um problema da sua rua Do seu interior E você traz aqui Esse requerimento Essa indicação E manda para o executivo Quando é atendido É motivo de alegria Então isso é muito importante Inclusive Essa semana O prefeito Doutor Alexandre Entregou uma ambulância Para o nosso município E já anunciou Mais uma ambulância Inclusive tem indicações De vereadores aqui Para aquisição de ambulância E ele entregou uma Essa semana Com recurso próprio E na oportunidade Já aproveitou Para anunciar Mais uma Que vai ser adquirida No mês de junho Então assim É muito importante Isso para São Asparto É muito importante Para o nosso povo Então está dando certo O trabalho entre o legislativo E o executivo Graças a Deus E a gente pretende Continuar A gente pretende Ter esse trabalho Que esse trabalho continue Para trazer frutos E resultados Para o nosso povo E para a nossa cidade Inclusive Inclusive a entrega A ambulância Você teve presente Lá No hospital Presente Estive eu Vereador Vereadora Rayana Alguns secretariados E o prefeito Nossa Teve muita gente Lá presente E foi um momento Muito importante Porque a gente vê Assim O compromisso Do prefeito Alexandre Com a saúde Que é uma das coisas Mais importantes Que é o nosso município Para a saúde e educação A gente vê muito O compromisso dele Em fazer acontecer Então é muito importante Uma ambulância nova Zero quilômetro Adquirida com recursos A gente sabe A dificuldade que a gente tem Que sempre nossos pacientes Tem que estar em Passão Luiz Para Caxias Para Colinas Para Timon Então é muito importante Quem ganha isso É o povo Quem ganha a saúde São os patos Quem ganha os profissionais A gente vê também A felicidade dos profissionais De saúde Porque eles É quem sabe A real situação Eles que estão ali Dia e noite Cuidando do nosso povo Então quanto mais suporte O prefeito Adquirir E entregar para a saúde Melhor é para aqueles funcionários Que estão ali Melhor para a nossa população Você falou Em relação a obra A obra Estão revitalizando O canteiro central Da Avenida Presidente Entre ali a entrada Até o Poço São Luiz Não é isso? Exatamente O pedaço que faltava ainda Inclusive eu sou Até autor Dessas indicações De A recuperação Daquele Canteiro central De toda a avenida Foi feito um período No tempo Que eu fiz essa indicação Fui até na gestão Do prefeito Do ex-prefeito Valdênio E agora Na gestão Do doutor Alexandre Ele está concluindo O pedaço que faltava Que é ali Mais ou menos Poço São Luiz Até o final Da avenida Em sentido Floriano E por outro lado Aqui na Olaria Tem aquela pavimentação De todo aquele trecho Ali da entrada Da cidade Quando a gente entra A gente vê aquele Muito feio ali E agora Vai ficar muito bonito Vai ficar Assim uma coisa Que vai dar gosto As pessoas Verem Uma urbanização Uma urbanização Uma urbanização Uma urbanização Para o nosso carnaval A gente podia acompanhar Aqui pelas redes sociais O comentário do povo Um comentário muito positivo Porque nós sabemos Que precisamos da festa Porque a festa Ela movimenta A economia local E isso é importante Porque tem muitas pessoas Que ganham seu dinheiro Num período De festas Num período de carnaval E a gente tem visto Esse lado muito positivo Do povo Em relação às atrações Com muita responsabilidade Com as atrações Que deu para agradar O público E com certeza Vai agradar mais ainda No momento da festa Fernandes É importante Você falar responsabilidade Porque o Ministério Público Ele tem atuado aí Ele tem atuado Realmente com preocupação Dos municípios Não gastarem muito Com bandas E deixar Algumas prioridades de lado Exatamente Eu acabei de ver Aqui uma entrevista De um membro Do Ministério Público Notificando Algumas prefeituras E até mesmo Impedindo Algumas prefeituras Por não ter Eu acho Até falta De responsabilidade Porque sabemos A dificuldade Que é do município Do nosso povo E com atrações Que não existem Que não cabem No orçamento De uma prefeitura Principalmente Prefeituras pequenas Como estas Nossas aqui Da região Então assim O Ministério Público Vai bater muito em cima Dessas festas Que está tendo aí Em alguns municípios Mas graças a Deus O nosso prefeito Doutor Alexandre Como sempre Teve o compromisso Teve a responsabilidade E de certa forma Agradou A nossa população Porque a gente vê A reflexão na rua A gente vê a reflexão Nas redes sociais E eu acredito Que o carnaval Como sempre A princesinha do Médio Sertão Sempre tem Sempre os eventos As festas Aqui em nossa cidade É bem vista É bem frequentada E vai ser mais uma vez O melhor carnaval Do Médio Sertão Maranhense O melhor carnaval Da região Com certeza Isso eu não tenho dúvida Voltando aí Os trabalhos da Câmara Vamos ter a transmissão Da Sertão FM Vamos ter também Nas redes sociais As ações vão continuar No mesmo horário Segundas-feiras A partir das 4 da tarde Segunda-feira A partir das 4 horas A partir das 15 horas Começa aqui os trabalhos E vai ser transmitido Pelas redes sociais Pela A imprensa Que se faz presente sempre Você é uma pessoa Que sempre está presente aqui também Para levar informação Para o povo Porque isso é importante Porque nem todo mundo Pode vir Até a casa Mas sabemos também Que a casa Ela é aberta para o povo Aqui é a casa do povo Quem quiser vir Pode ficar à vontade Acompanhar os trabalhos Até mesmo para saber Ter a ciência Do papel do vereador aqui Do que está desenvolvendo aqui Dentro da casa Para ter a consciência Do nosso trabalho Isso é importante Mas também a imprensa Ela não deixa a desejar Sempre está levando Essa informação Para o povo Os gabinetes Dos vereadores Já estão funcionando Cada vereador tem hoje O seu local De receber aí Os diretores Conversar com o pessoal Está tudo funcionando Tudo funcionando Graças a Deus Tudo nos conforme Inclusive já veio Muitos vereadores aqui No dia a dia Porque aqui Graças a Deus Não falta gente O povo Todos os dias Estão presentes Aqui na casa do povo Procurando o seu vereador Procurando o presidente E sempre a gente está aqui Para atender bem o povo Porque O único objetivo nosso Aqui na casa legislativa É atender bem o povo Esse é o nosso objetivo Pode concluir Na feira nós estamos aí Aguardando todos Para a gente fazer Aqui essa eleição Das comissões Porque é importante A comissão de legislação Justiça e redação final A comissão de finanças Orçamentos e obras públicas E a comissão de tese Educação e saúde Elas são compostas Por três membros O presidente O vice-presidente E o membro E com certeza Nove horas da manhã A gente faz Aqui essa composição Das comissões Para que A partir das três horas A gente Realize essa Sessão ordinária Em prol de São Osplato Em prol do nosso povo Fernando Jair Obrigado mesmo Por ouvir o deputado O passo-passo Aqui na Sertão Web Vamos estar sempre à disposição Para divulgar as coisas Que interessam A nossa comunidade E um forte abraço E um grande trabalho A frente da nossa cama Tá bom? Tá bom meu amigo Eu que agradeço Agradeço a todos Que estão nos acompanhando E dizer Na Sertão dos Passos Que a Casa do Povo Está à disposição Para o povo Todos os dias Estamos aqui À disposição Para o povo E o que prezar A Câmara Está de portas abertas Muito obrigado E até a próxima Se acender Nos permitir Está importante Conversar com o presidente Da Câmara O Fernandinho Aqui na Sertão Web A gente volta a qualquer momento Com mais notícia Informação E prestação De serviço Valeu